Antes de eu começar a trabalhar aqui no C6, se qualquer pessoa chegasse para mim e perguntasse Ah, você gostaria de trabalhar num banco? A minha resposta é assim, não, obrigada. E eu nunca pensei, nunca imaginei que algum dia eu fosse trabalhar em banco. Eu não conseguia me ver dentro de um banco. Aqui o ambiente é super descontraído, é muito bacana. Quando me propuseram um desafio, eu falei, puta cara, banco? Fui pesquisar quem eram as pessoas que estariam do meu lado e aí fui dar uma olhada no LinkedIn mesmo e me deparei com pessoas com currículos fantásticos. Trabalhar aqui no C6 é sempre um aprendizado muito grande, todos os dias. As pessoas que trabalham aqui são fantásticas, a gente com certeza está construindo algo muito grande. Eu acho que tem várias coisas que me fazem gostar de verdade de trabalhar aqui no C6, mas se eu tivesse que escolher uma, são as pessoas. As pessoas são realmente muito boas, estão realmente muito empolgadas em fazer o que a gente está fazendo aqui. Trabalhar no C6 é um negócio muito legal, porque aqui a gente não constrói somente um produto, né? A gente tem a missão de entregar um banco. Então isso é um puta diferencial. A gente vem aqui, a gente aprende como funciona uma plataforma inteira. É uma experiência que a gente não conseguiria ter em outros lugares. O que eu mais gosto de trabalhar aqui no C6, primeiro, é o propósito. De mudar a relação das pessoas com o mercado financeiro. Um dia é diferente do outro. A gente aprende muito e muito rápido e as coisas evoluem muito rápido. É meio que cativante. Então, acordar todos os dias, você sabendo que vai fazer um trabalho onde ninguém mais faz, isso é algo que motiva todo dia. E você vai ter essa oportunidade se você vier trabalhar aqui. Então, cara, só falta você. Vem aí com a gente. Valeu!